No quilômetro 12, onde se localiza o assentamento Doutora Mércia Andrade, entre outros ramais, os moradores reclamam das dificuldades de escoar suas produções. É uma terra rica de agricultura, mas com um acesso problemático. Praticamente todos os moradores são agricultores aqui na comunidade. Mas a falta de um bom acesso, uma estrada pavimentada, acaba se tornando um verdadeiro espantalho, assustando o desenvolvimento da região. São reclamações antigas. Segundo o presidente da Associação dos Moradores, diversos pedidos dirigidos às autoridades foram feitos, mas sem resposta. O assentamento Doutora Mércia Andrade é de responsabilidade do governo do Estado, de acordo com o líder da comunidade. A vida aqui na comunidade é bem tranquila, né? Tem uma rotina de afazeres aqui, cada um tem a sua produção, né? Tem a produção de aviário, tem a produção de hortaliça. Tem uma região na área do extrativismo também, que é o pessoal que trabalha com açaí. Já visto aqui, a gente também é banhado pelo rio Matapi. E a gente segue muito essa rotina, né? De extração para fazer a revenda na cidade. E uma das nossas dificuldades maiores hoje aqui é o nosso ramal, para escoar a nossa mercadoria, né? Para escoar aquilo que a gente produz. Eu sou agricultor também, sou produtor rural. E a gente passa por umas situações muito difíceis aqui, no período do inverno, que é lama, atoleiro. E no verão é a poeira e muito buraco também. A região é basicamente ocupada pela agricultura familiar. Galinha, ganso, porco, carneiro. A comunidade aqui cria todo tipo de bicho. Por exemplo, tem o seu Francisco por aqui. A vida é boa por aqui, mas o grande desafio é a estrada. É, a estrada aqui está ruim. A gente quer ver se manda ajeitar a estrada para... A gente andar mais confortável, né? Ainda mais o senhor que é de idade, sua esposa é de idade. Precisa de uma estrada boa para cá. É, precisa de uma estrada boa para cá. Assim a gente não pode nem andar. A minha mulher é doente, a gente quer levar ela daqui para Macapá. Aquela dificuldade. Dificuldade. Essa palavra define o sentimento dos agricultores que só querem a possibilidade de levar seus produtos com segurança e facilidade para comercializar na cidade. Eu tenho dificuldade para sair daqui, para fazer a entrega na cidade, né? Porque o nosso ramal aqui, quando começa a chover, é muito ruim. Para mim, sair aqui de moto, eu tenho que pegar, fazer um caminho por dentro do mato para poder sair, porque senão atola, caiu de moto. Aí é a nossa dificuldade, porque o poder público esqueceu. A gente está aqui esquecido. Uma estrada acessível escoaria com eficiência a alta produção da região. Aqui a gente tem a produção de frango. Eu trabalho com frango de corte e postura, produção de ovos. Aqui a gente tem em torno de uns 1.500 frangos de corte. Eu trabalho com caipirão. E em torno de mais de 650 aves de postura, né? Mas com um galpão também pronto para receber mais de 650. Aqui a gente tem que estar gastando cada três meses, né? Fazer uma revisão completa. Então fica bastante oneroso a produção justamente por causa das coagens. A gente não consegue ter um... Mandar o produto daqui com qualidade. A gente tem trabalhado. Os moradores aqui falaram que essa curva é uma das mais perigosas, mais dificultosas. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa curva aqui, ela é a mais perigosa daqui. Porque a nossa rua é muito estreitinha, né? E se torna aqui difícil para dois carros passarem. Já aconteceu algum incidente por aqui? Já, já. O que que é bom? O próprio eu mesmo estourou o retrovisor de um carro que nós passemos aqui nós dois juntos e barrou um no outro. Os dois retrovisores. E quebrou de um carro. Eu vi que além da curva o mato está tomando conta aqui, né? É verdade. O mato está tomando de conta. Aliás, nós queremos até ver se sábado, se Deus quiser, a gente quer ver se a gente com as nossas forças mesmo, a gente quer ver se a gente enlarguece mais um pouco a rua. A gente vai fazer um mutirãozinho aí para ver se melhora mais um pouco, né? Enquanto a gente está conversando, está vindo até um carro, está vindo moto ali. Mostra para a gente, olha. Ele vai passar um pelo outro agora? Pode. Aí ele vai atravessar, olha. Você vai ver a dificuldade dos dois passarem um pelo outro. Devido a curva, devido o mato, a dificuldade é grande para passar. Os veículos têm que tentar não colidir e os condutores têm que, de uma forma, de uma maneira colaborativa, passar um pelo outro para evitar qualquer tipo de acidente aqui. O ramal, ele é utilizado por cerca de oito comunidades, né? Que estão situadas aí no decorrer do ramal e dão seguimento na beira do rio, que o único acesso que tem aqui, que não for para Santana, se não for pelo rio, é pelo ramal. E aí a gente está tentando unir forças, né? E segundo o nosso levantamento aí, tem cerca de umas duas mil ou três mil pessoas que utilizam, né? Diariamente o ramal. Agora a gente vai visitar uma outra comunidade, que o principal acesso é pela mesma estrada aqui do quilômetro 12. A gente vai conhecer a comunidade de Santo Antônio do Matapi, que é do município de Santana, mas que o principal acesso é por aqui. A gente vai pegar essa embarcação numa viagem de mais ou menos 15 minutos, onde o rei Nilson, ele vai levar a gente a Santo Antônio do Matapi, para a gente conhecer também as mazelas e as reclamações de quem mora ali. Muitas famílias moram às margens do rio. A região também se tornou um ponte de turismo. Vários banhistas chegam por aqui aos fins de semana. A gente acaba de chegar em Santo Antônio do Matapi, e a gente já vê ali ao longe a comunidade, já está aguardando a nossa equipe. Vamos lá! E chegando aqui, a gente vai conversar com a dona Leonor, que é uma líder aqui da comunidade. São muitas as reclamações, principalmente do acesso ao local, e também eu sei de uma OBS, que foi entregue há muito tempo, mas que precisa de uma reforma que ainda não chegou. Sim, essa OBS foi construída em 2012, mas nunca passou por uma reforma. Hoje nós estamos passando por uma situação muito difícil, né? Nós tivemos um recurso que era de 348 mil, mas nunca foi concluído. Todas as vezes que nós procuramos algumas pessoas, só me informaram que está para a licitação, mas nunca é concluído o trabalho. E como é que é a vida aqui da comunidade? Quantas famílias nós temos por aqui? Fala um pouco para a gente aqui da região. Nós temos 45 famílias aqui na comunidade Santo Antônio do Matapi, e a nossa situação é muito difícil. Nós passamos nove meses sem ser assistido por nenhum médico, agora é esse mês que começou a vir, e toda vez que alguém adoece tem que se deslocar até Macapá, que é o mais fácil acesso que nós temos, que é o quilômetro 12. E aí, por falar nesse acesso, é uma também das dificuldades de vocês. É o principal acesso para chegar aqui e para sair daqui, para ir no hospital ou alguma outra emergência. É muito dificultoso atravessar o quilômetro 12? Sim, porque no período chuvoso nós temos uma dificuldade muito grande, que as poças ficam todas cheias, né? E com isso atrasa até o aprendizado das pessoas que vão estudar em Macapá, que nós temos alunos que se delocam daqui da comunidade para estudar nas escolas de Macapá. No quilômetro 12, vive um povo trabalhador, que não está pedindo nenhuma esmola. Pelo contrário, quer garantir o direito de ir e vir, de poder levar sua produção para o comércio, de poder transportar o fruto do seu trabalho e garantir o ganha-pão. Uma comunidade que é composta por homens e mulheres que amam sua terra e mantêm viva a esperança de dias melhores.